Oi, fofinhas! Tudo bom? Ignorem que eu vou ficar com o dente sujo o tempo inteiro. O vídeo de hoje é mais um reproduzido tutorial de algum youtuber e o comentário mais curtido do meu último vídeo foi o da Bruna pedindo pra imitar o tutorial da Camila Coelho com essa pele iluminada e um bocão. Então aqui estou porque o pedido de vocês é uma ordem. Então se você gosta desse tipo de vídeo tentando imitar tutoriais, já dá um joinha aqui pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram porque é por lá que eu converso com todas vocês e respondo todas vocês. Se você ainda não viu o meu vídeo tentando imitar o tutorial da Mari Maria está com quase 400 mil visualizações. Eu vou deixar o card aqui em cima pra você assistir. Tá muito massa. Ela viu, ela curtiu, ela me segue, ela curte minhas fotos no Instagram. A Mari é maravilhosa. E vamos tentar fazer com que a Camila veja este vídeo também. É mais difícil, porém, somos brasileiros e não desistimos nunca. Então, sem mais blá blá blá, vamos comigo. Gente, no último vídeo da Mari Maria vocês falaram assim Nossa, mas você não tem produto nenhum. Não, gente. Essa é a proposta do vídeo. Que você e do outro lado consiga fazer as mesmas maquiagens que os youtubers de cá fazem com os produtos que você tem, né? Ninguém é obrigado a sair comprando mil produtos. Então eu já vou começar esse vídeo dizendo que a Camila usa primeiramente uma água termal, uma água da beleza da Caudalie, que a rainha usa, que a princesa usa. Porém, você tem? Eu não. Não tem nem uma água termal aqui em casa. Então eu já vou pular pro passo seguinte. Ela usa o Stroke da MAC, que é um creme iluminador. E como eu não tenho, eu vou usar esse aqui da Tarte. E ele tem a mesma proposta também, ser um creminho hidratante e iluminador. E vou aplicar do mesmo jeito que ela aplicou. Eu usou como base, uma base em bastão da Make Up For Ever. Ela não tem nenhuma base em bastão, gente. Então eu vou usar uma base líquida mesmo. Essa aqui da Kat Von D, porque é a menos mate que eu tenho aqui em casa. E o efeito da maquiagem dela é uma pele bem glow, né? Eu vou tentar aplicar menos base do que eu usaria usualmente. Porque a pele dela tá mais fresh. Então vamos ver se eu vou conseguir, porque a pessoa é do reboco. Agora a Camila já vai pro corretivo e ela usa um da Tarte. Então eu vou usar o meu da Tarte também. Ela não puxa tanto, igual eu puxo. Ela faz um triângulozinho um pouco mais contido. E ela passa aqui. Porque ela diz que é o primeiro lugar que sai a base dela. E ela espalha tudo com uma esponjinha. Daí, meu Deus do céu, ela já passa pro olho. Eu quero selar isso tudo. Eu quero tacar pó. Meu Deus, traga pó. Mas ela já passa pro olho e ela pega o hula, que eu tenho. Eee, não vemos. Tá, então ela faz bem assim. Ela passa o marrom despretensiosamente no côncavo. Eee, meu Deus. Meu Deus, tá grudando. E aí ela pega e passa com o mesmo pincel gordo aqui embaixo. Tipo, what the fuck? Depois ela pega um dual fiber, que ela falou que tava sujo de pó. Então, eu vou dar uma sujadinha de pó. E ela passa no rosto, só na zona T. Bom, daí depois disso a Camila volta pro iluminado. É um tutorial meio vai e volta. Mas, vamos seguir a ordem. Ela tá usando o da Benefit, o WhatsApp. Eu vou usar esse aqui da Natura. Que é o Natura 1 iluminador em bastão. Simples assim. E como ela tá usando com um pincel, eu vou pegar um pincel também. Normalmente eu já usaria ele direto no rosto. Daí ela ilumina o nariz. Parece que não sai. O arco do cupido. Ops! Agora saiu demais, querida. Ela ilumina também abaixo da sobrancelha. E daí aqui nessa região, nessa região da maçã, ela aplica com o próprio bastão. Então, eu farei isso também. Agora a Camila vai fazer o contorno. E ela usa um bronzer iluminador. Na verdade, ela usa dois que ela tem lá. Um da Givenchy e outro do, não sei, não lembra a marca. Você tem Givenchy, querida? Eu não tenho. Eu tenho, no caso, Hard Candy e Physician Formula. Os dois Baratex de farmácia. Depois de ter feito essa base de contorno iluminado, ela vem com um contorno mate. Eu vou usar o Rula de novo. Pra só definir a marcação, segundo ela. Bom, se a Camila diz que é pra fazer, nós fazemos, né? Ela fala que é pra usar só aqui embaixo. Meu Deus! Tá um pouco marcado? Não sei. A Camila contorna o nariz, né? Bastante. A rainha do contorno. O nariz dela fica maravilhoso. Com um pincel menorzinho, assim. O meu fico meio com cara de fuinha. Mas tudo bem. Aí como a dona Camila quer brilhar, ela volta agora com um iluminador em pó. Ela usa o da Becca. Que seria meu sonho de consumo da vida. Porém, não tenho. Então eu vou usar a paletinha da Anastasia. Que é da Nicole Guerreiro. Com a cor Forever Young. Que é mais rosada. É o tom que mais se assemelha ao da Becca. E ela usa um pincel fofo, assim. Então farei o mesmo. Meu Deus! Eu tô apaixonada nessa pele! O que é isso, Brasil? E daí depois disso a Camila vem com um blush super rosinha iluminado também. Muito baratinho. Coisa que custa o quê? Dois do Leta, Marc Jacobs. E eu vou usar o meu de sempre. Barry Amor, da Milani. Que é o único rosinha iluminado que eu tenho aqui. Eu acompanho a Camila desde a época que ela gravava no banheiro. Comenta aqui embaixo quem também seguia a Camila na época que ela gravava no banheiro. E trabalhava com o marido dela numa empresa. Eu lembro dessa época. Eu assistia todos os vídeos. Daí a Camila usou uma sombra líquida aqui na pálpebra móvel. Não temos. Então eu vou usar esse pigmento aqui. Que é o English Cute, da MAC. O que, o que? Mas já não é. Mas já não é. Porém a Camila começou o vídeo já com máscara de cílios. Como eu não comecei eu vou passar bastante máscara e já volto pra terminar com batom. E agora na boca ela usou um batom de Dior. Como diria ela. Mas eu não tenho batom de Dior. Então eu vou usar um que eu acho que parece. Que é o Diva. Que é um marrom meio vinho. E qualquer coisa eu dou uma misturadinha com outro. Se eu achar que a cor ficou diferente. Bom, claramente eu caguei na minha boca inteira e vou ter que refazê-lo. Porque eu tô parecendo que eu chupei uma lata de Coca-Cola. E o resultado foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da reprodução. Foi o vídeo mais curtido. Então tô aqui pra reproduzir. E agora me deixa aqui embaixo com a próxima youtuber que vocês querem ver por aqui. Um beijo. Que eu tô suando. Absurdo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.